Seja bem-vindo a mais uma parte da AperpentexLev aqui no canal do Zang Então na última parte acabamos com a invasão do caos E agora é caminho aberto para irmos para a região aqui do Bjorlin, atacando tudo A gente tem uma província aqui ainda que está segurando fortemente Quer dizer, não fortemente, é que ela não foi atacada ainda, mas assim que ela for ela vai cair Mas enquanto isso a gente está aqui com ela Então agora o plano é ir com a Katarin aqui para Krakhavsvac Que eu vou conquistar e devolver para os nossos queridíssimos amigos de Krakhavsvac Deixa eu ver como é que está a guarnição aqui, né Eles estão bastante tempo com essa província Ela está com 13 ratos, ok Aqui desse lado a gente vai atacar esse cara aqui Os Zers estão bem machucados ainda Mas de boa, aqui está a guarnição deles tem 9 Deixa eu ver quantos povoados eles tem 3 povoados? Mas eu não acho que eles estão lá para o acabamento de X-Lev Porque... Se bem que a ruína aqui não está devastada como se fosse do Khaosn Está só devastada Então espera aí, meu agente aqui... Cadê o agente que eu estava com ele aqui? Esse aqui Volta para cá, explora os ruínos para mim Vocês vão até aqui Nestor, Korshev e a gente vai atacar esses skavos aqui São aliados do Malagor Mais um motivo para a gente atacar Só tem skavos em escravos no exército deles, então não está tão difícil de derrubar Vamos acampar aqui Você faz uma emboscada E depois a gente vai atacar a plataforma congelada É você Pode vir até o Magic Slab aqui Vamos ver se tem alguém aqui Nem preciso trazer meu herói Ah, eles estão aqui também A guarnição deles está um pouquinho grande Mas eu não vou lutar Perdi só minhas águias Ahn Vamos devastar Porque eu não vou manter isso aqui Não quero Agora para você Coloca uma para o lado Põe aqui Beleza Catarina, agora você pode atacar aqui Isso aqui a gente vai ter que lutar né Embora a guarnição seja muito pequena Então vamos salvar aqui E bora lá Para recuperar essa cidade de Krakadagak Como vocês conhecem já os skavings né Eles vão ficar tentando aqui Cercar nossa artilharia com aquelas ratas que saem do chão Não conseguir mais nada de magia Uma pena Então a gente vai ficar aqui na defensiva Enquanto nossa artilharia atira neles As fantarias As fantarias podem ficar aqui Aqui Canhões Eu acho que vocês conseguem atirar por cima aqui dessa galera Morteiro também As montantes vão ficar aqui atrás para proteger Nossas artilharia Nossas artilharia Os filhos de urso também vão ficar aqui a postos Não vou mandar eles franquear ninguém por enquanto Catarina pode ficar aqui Espingardeiros Vocês eu sei que provavelmente não vão conseguir atirar por cima Então fica aqui na lateral Só não fique em modo escaramuço Porque se eles invocarem os ratos vocês vão querer fugir E não vai dar muito certo Então vamos começar aqui E vamos ver o que vai acontecer Lembrando que a partir de agora Já estou postando nos comentários dos vídeos aí As As enquetes das campanhas né Então são duas enquetes Uma de qual senhor dos Da qual os vampiros vocês querem que eu jogue E a outra Qual será a próxima campanha Paralela com os vampiros Eles estão ali acertando o catapulto e agarra-peste deles né Se não eles vão ficar Arrebentando a gente Filhos de urso aqui Vem pra cá Vem pra cá Então o norteiro pode mirar aqui Vocês vão pra cima dos corredores noturnos ali Vocês são um pouco mais rápidos Então acho que vocês conseguem Correram Correram Volto aqui pra formação Vamos atirar aqui agora nos arqueiros deles né Uma rajada de ventos daqui pra cá Uma rajada de ventos daqui pra cá Filhos de urso aqui Catarim Tempestade de gelo aqui Tempestade de gelo aqui Tempestade de gelo aqui Porque os filhos de urso não conseguem alcançar ali Os corredores noturnos Embora eles É tem essa rede armadilheira aqui que reduz minha velocidade né Então faz sentido Então agora todas as minhas artilherias Mirando aqui nessa galera Meus pingardeiros Podem atirar aqui de volta também Senão vou perder meus filhos de urso Esse grupo aí não vai fazer mais nada Atira aqui Catarim Vem ajudar a pegar esse dinheiro do monologista Vocês virem pra cima aqui Catarim Vem ajudar a pegar esse dinheiro do monologista Vocês virem pra cima aqui Esses coedores do Dr. Unge Tem um mod, um outro mod, que é um adicional, que complementa esse dos exércitos escondidos de Kislev que eu uso nessa campanha. Só que como eu já estou no final da campanha, eu acho que ele não é compatível com save. Ele muda a aparência dos ursos do exército de Kislev. Fica bem com a aparência de urso mesmo, eles tem até orelhinhas, o que eles aqui não tem, eles tem só o corpo mesmo. O outro eles tem orelhinha de urso, não tem esse meio bico aqui né, então tá bem mais legal. Eu vou tentar trazer na próxima parte, se funcionar com meu save, que eu só vi hoje quando eu já ia começar a gravar. Mas vamos encerrar aqui então. Tá incontestável. Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo, agora nós vamos ocupar. Mas essa ocupação é só para devolver para Krakadrak, que senão eles não vão vim aqui conquistar né. Então Krakadrak, cadê você meu querido? Krakadrak, receba a sua cidade, que é Krakahaviswak. Beleza. Tá entregue, ordem pública positiva, vocês já fecharam a província. E agora a gente vai vir aqui para... Essa região aqui. Vocês ainda vão ter alcance para atacar ainda esse cara. Para as províncias. Bom, aqui em Praga eu construí essa Basta aqui. Que ia aproveitar o dinheiro que eu tenho né. Então, a Basta originalmente destruída após o cerco da grande invasão do caos no ano de 2301. A Basta é construída de novo. Consistida de grandes muralhas de espinhos cheias de buracos para massacrar com tiros e runas anãs. Poucos inimigos podem esperar conquistar a Basta. Vamos deixar construída então, só por estilo. E agora eu vou juntar para esse aqui, que é 16 mil. É barato até. Ok, subiu de nível. Nosso boiar nobre Ivan. Põe aqui mais vida. E passemos o turno. Então, como eu disse durante a batalha lá, não se esqueçam que já tem o link na descrição dos vídeos. Ou nos comentários. Coloquei no Discord também, então se você não está no nosso Discord ainda. Tem um link na descrição para você entrar no Discord lá. O server é livre. Tem bots lá de Pokémon para você ficar passando tempo, caso você goste de Pokémon. O server está bem pequeno ainda, né. Tempo que tem gente participando. Mas, logo menos, eu acho que a gente vai ter uma grande quantidade de inscritos lá interagindo. É o que eu espero, né. Para ficar bem divertido. Aí lá vocês também podem procurar alguém para jogar Warhammer com vocês. A gente pode marcar e jogar alguma coisa junto. Quando eu começar a fazer live, pode ter certeza que eu vou chamar quem estiver online no Discord para jogar alguma coisa comigo. Então, é bom vocês já ficarem por lá. Porque assim que chegar a minha internet, que eu espero que um dia chegue. Estou aqui rezando todos os deuses de Asgard, pedindo essa internet. Então, assim que chegar, eu vou começar a fazer live e vou jogar com vocês. Então, já entra lá. Fala comigo, fala com os outros inscritos. Vai jogando Warhammer entre vocês. Vamos marcar um multiplayer aí. Marca um multiplayer entre vocês. Me manda um replay da partida para eu analisar. Não sou um profissional de Warhammer, né. Mas, sei um pouquinho de estratégias. Acessar as tropas, pode ser. Malagor foi destruído, né. Não estava construindo exército nenhum. Só estava saqueando. Minha emboscada foi frustrada, então não vou conseguir emboscar os Skavens. Mas, eu pego eles na cidade, não tem problema. O importante é destruir esse clã aí. E eu estava fazendo a enquete já da Costa dos Vampiros, aí eu lembrei que eu não tinha comprado a pré-venda da DLC ainda. Da Costa dos Vampiros. Então, eu estava fazendo a enquete sem ter a DLC. Mas, aí eu já comprei já. Só tinha esquecido mesmo que eu não tinha comprado. Só que só vai lançar dia 8, né. É dia 8 de novembro que chega. Eu vi também que tinham comentado, acho que comentaram no meu Discord. Que ia lançar um corte do senhor para os elfos negros, né. Com uma DLC gratuita. Que é o Senhor dos Krakens. Que é uma máscara tipo a do David Jones, do Piratas do Caribe. Eu não sou muito perito nos senhores dos elfos negros, né. Mas, pelo que eu vi, a galera não ficou muito contente com esse senhor, não. Eles queriam um outro que era chamado de Espada Negra, alguma coisa assim. Se eu pisar aqui, eu vou sofrer atrição no caminho inteiro. Então, é melhor a gente vir por aqui. Eles estão recrutando aqui. Vem aqui Nestor. Você chega perto. Não! Ah, o Torgarde já está aqui do lado, né. Vamos lutar só porque a gente vai lutar do lado do Torgarde, né. Porque eu gosto de lutar do lado dos meus aliados, vocês sabem. Então, vamos lutar. Começamos com 26 ventos de magia, tá ótimo. Então, não sei se o cara cada cara que vai nascer atrás deles lá. Mas, a gente vai correr para atacar eles, de qualquer forma. Guarda Creme, fica posicionado aí. Não dá para deixar todo mundo do lado do outro, mas, mais ou menos. Canhão fica aqui. Cavalaria. Vocês são o grupo 1. Vocês são o grupo 2. Aí, vocês 3 aqui. Beleza. Tá, cracadraga aqui de onde vocês vão vir. Não faço ideia. Se é que vão vir, né. Entendi, falou que tinha reforço na batalha. É, tem algo muito errado aqui. Os nossos aliados subiram. Ah, que ótimo. Nós já estamos invocando rato aqui atrás de mim. Da cavalaria lá dar um... Um alô para eles parar de me encher. Os 3 vêm para cá. Guarda Creme, vêm para cá. É, acho que o negócio dos aliados era só uma pegadinha, né. Porque... Realmente não tem ninguém. Eu acho que eu consigo lutar contra todos os seguintes. Realmente não vai dar tempo de a gente chegar ali onde... As unidades estão. Então, esquece. Até eu chegar ali os scaven já estão em cima de mim. Mais um grupo aqui, vêm para cá. Mais um grupo aqui, vêm para cá. Enquanto eles puder ficar evapando rato assim vai ser bem chato, né. Beleza, já estamos atirando aí nas linhas de frente deles. Muitos queimam escravos, vai ser um massacre. Bom, foco aqui nos arqueiros dele, minha gente. Cavalaria, vêm para cá agora. Cavalaria só está aqui para expulsar esses scaven. Correram, volta. Minha maga de gelo agora vai soltar uma magia. Se querem se alinhar aqui na nossa formação. O Senhor de Guerra deles já está aqui em cima da gente. Vamos mandar todo mundo aqui. Os devidos buffs aqui. Esse aqui também. Essa natalhada aqui. Tá, agora que eles têm todos esses queimos aglomerados aqui. Vamos mandar um estilhado de gelo aqui. E vamos mandar uma chuva de granizo também. Pode ser aqui que tem três grupos. Vocês todos vêm para cá, vocês vêm forçamento de frente. Vêm para cá. Nossa maga já matou 166. Na cavalaria vocês podem sair do meio aí da zona. Vêm para cá pegar esses scaven aqui. Antes que eles peguem nossa artilharia ali atrás. Bom, mais uma magia aqui em área. Ela já matou 400. Caramba. A gente feriu os general deles. Esses aqui não voltam mais, vêm para cá. Pelo barulho dos meus cachorros, eu diria que o cachorro do vizinho está para fora. Sempre, né? Para atrapalhar minhas gravações. Bom, já pode me flanquear esses scavens aqui. A Mayra já correu depois de ver que o senhor deles fugiu. E vitória. Mesmo sendo os aliados, a gente conseguiu prevalecer aqui. É uma batalha tanto quanto intensa, né? Pela quantidade de scavens que a gente tinha aqui. Que bela cena aqui, o nosso general. Com esse monte de scavens na frente deles mortos e ir atirando nos que estão correndo. Muito bom, minha gente. Vitória contestável. Beleza. Não sei porque, aqui está parecendo que a gente tinha reforço, mas eles não apareceram na batalha, né? Nossa magra aqui matou 519. Uma bela quantia. Vamos devastar. Clavou quem destruído. Audaz. Indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Inclusive a gente ganhou uma bela foto dele lá no campo de batalha, né? Peguei outro tributo que eu não li. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo. O corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Ok. Agora você pode voltar. Na verdade, você vai continuar vindo para cá, né? Nestor Koychev aqui também vai vir por aqui. Se Krakadrager quiser pegar aí a cidade, deixa eles pegarem. Você vem para cá. Volkswagen já acompanha aqui de novo suas construções. Dimitri, venha para o acampamento de Varg. Marienburg, eu mandei você atacar alguma cidade já, não mandei? É a congregação aqui que está tanto quanto forte. Por que que você não foi ainda? Eu vou mandar você então atacar uma mais fraca. Tipo aqui, o forte da perdição. Sem exército, a organização tem seis. Então vocês conseguem. Lembrando que eu estou tentando fazer uma meta aí para o nosso canal. Todo youtuber tem que fazer meta alguma vez na vida dele, né gente? Então a meta é tentar chegar a 500 inscritos até o final do ano. Então, por favor, se você puder me ajudar compartilhando o vídeo aí para os seus amigos, familiares. Mas só pede para a pessoa se inscrever, porque a gente precisa chegar aí mil inscritos para liberar certas funções aqui no canal. Como superchat, a monetização dos vídeos, que eu ainda não ganho nada para postar. Só ganho o que os padrinhos aí do canal doam lá no Padrim. Que é uma forma que eu achei de ganhar uma quantia nem que seja pequena até eu conseguir esses mil inscritos. Então, se você não conhece o Padrim, é como se fosse um site de doação, feito mensalmente, que você pode ajudar o canal, né? Ele aceita a quantia até de um real mensal para cima. Então, com um real você já me ajudaria bastante. Esse dinheiro eu uso para comprar equipamento, DLC e coisas do tipo. Com o dinheiro que eu ganho lá atualmente, que eu acho que é 20? Acho que é 20 que eu ganho. Não lembro, faz tempo que eu não olho. Mas enfim, com esse dinheiro que eu ganho, eu praticamente paguei 10 reais na campanha lá na DLC da Costa dos Vampiros, né? Já que tem os padrinhos me ajudando. Então, se você puder ajudar de alguma forma, eu aceito de bom coração. Mas, obviamente, é importante que você seja maior de idade, né? Ou, se você pretende doar e não é maior de idade, que seus pais estejam conscientes do que você quer fazer. Não vai lá pegar o cartão dos seus pais e passar no site lá só para querer ajudar. Embora eu agradeça, não faça isso porque é extremamente errado, tá? Então, peça a autorização dos seus pais e se você for maior de idade, aí é com você. ... Ok... Cataren... Você pode ficar aqui, Cataren... A gente vai continuar subindo aqui para que o momento de... ...Saurus. Vem todo mundo por baixo que não quero ficar sofrendo a tensão Essa resistência física é bem interessante, vamos colocar calafrio Peraí que está selecionado só a heroína, vem para cá, você pode cair no X-Crad Não temos mais nenhuma ameaça iminente aí na cidade, então está tudo bem tranquilo Esse aqui é interessante, é aumentar a renda gerada por todas as construções, aumentar a relação diplomática e linha de visão Vamos fazer esse aqui, só para dar um upgrade aí na nossa renda É sobre uns 1500 mais ou menos, não lembro exatamente quanto que estava antes É sem... Quero construir uma tecelaria, mas só no próximo turno Fiquei um bom tempo sem mexer nas minhas cidades da Silvânia ali, porque não precisava A Silvânia era meio a minha estratégia de recuar de emergências Se eu perdesse o X-Crad para a invasão, eu ia defender lá Mas acabou que nem precisei dela Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Amém. Toda a DLC que lança no Warhammer 2, das facções novas aí, tipo a Rede da Tumba que veio aí, Costas Vampiras que está vindo agora, lembra que no Warhammer 2 tem dois tipos de campanha, que é o Impérios Mortais, que é essa que eu quase sempre jogo, que é onde junta o mapa do primeiro jogo do segundo, tirando algumas partes do mapa, mudando algumas posições, e tem o Olho do Vórtice, que é o mapa focado só no Novo Mundo, então caso vocês prefiram que eu faça a campanha da Costa dos Vampiros no Olho do Vórtice, porque provavelmente lá vai ter, meio que nas primeiras facções do Warhammer 2, você tinha que coletar os livros para dominar o Vórtice, nos Reis da Tumba você tinha que pegar os livros de Nagashi para desbloquear a pirâmide, na Costa dos Vampiros provavelmente você vai ter que procurar algum tesouro no Olho do Vórtice, mas aí vocês me digam, se vocês preferem que eu jogue no Impérios Mortais ou no Olho do Vórtice, me digam nos comentários, pode ser desse vídeo mesmo, não sei, diga no Discord, porque pra mim tanto faz, eu vou jogar pra caramba essa facção, tenho certeza, que piratas zumbis é um negócio que me atrai bastante. Então se tiver pelo menos umas 5 pessoas pedindo o Olho do Vórtice aí nos comentários, eu faço. Se não, eu acabo jogando Impérios Mortais mesmo, então não esqueçam de me dizer. A Foz dos Urso está tendo um roubo de sobreviventes aqui, então tenho algumas penalidades. Finalmente temos o Pegasus de Gelo agora, eu não sei como é que é. O Pegasus de Gelo é uma criatura rara conhecida por viver nas terras frias e distâncias de Kislevi. As lendas dizem que somente as bruxas do gelo podem domá-los. Faz sentido. Pra você ficar aqui. Catarinha, é hora de você subir. Nossa, minha renda foi pra 6 mil agora, por quê? Tá, agora vou se construir aqui um desse. O ouro aqui... Eu vou melhorar o ouro, vai. Poder até eliminar esse exército aqui de Volksgrad, né? Mas como não tem mais nenhuma ameaça vindo daqui, eu acho que eu vou trazer ele pra cá também. Então, você já movimentei, você também. O outro exército, ainda não. Também pra cá. Por enquanto, o Krakadraki vai conseguir sobreviver de boa aqui, porque as rebeliões vão nascer em Krakadraki, né? E não tem ninguém pra atacar as outras províncias dele. Se ele conseguir manter essa outra província aqui, ótimo. Se não, também... Não vai mudar nada pra gente. Dei. 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 Você é um gênero constante. O Maremburg quase destruiu um exército ali de Bjorning, mas agora que tem esse outro aqui eles provavelmente vão perder os dois. Então o Bjorning está com três exércitos, um cheio, um quase cheio e um bem pequeno, nós estamos indo com três exércitos cheios, serão batalhas um tanto quanto intensas, igual ao nosso começo de campanha quando a gente começou a atacar Norska, que a gente estava se ferrando bastante, só que agora a gente tem unidades melhores, então talvez não seja tão sofrido. Mas foi divertido nessa campanha até então né, porque eu não imaginei que eu ia perder essa campanha de uma maneira inacreditável ali na invasão, mas até que deu tudo certo. É, como eu disse, O Maremburg perdeu os dois exércitos Aqui Ah, o mago deles feriu o meu Sacerdote de Urson aqui Não conseguiram ferir ele no campo de batalha e agora estão tentando os métodos mais tosco Eu sou hermoso Eu sou hermosa Eu sou hermoso Eu sou hermoso Eu sou hermoso Eu sou hermoso Então você vai ficar aqui só de isca Enquanto a gente atraia aqui o Jormungand Saga Prophet Então Então Sim Não 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 vou melhorar você Eu vou fazer Gerar em grade seria uma boa Eu vou desmeneirar o porto, mas estou juntando para construir a função do marco de Kislevi, então dá para gastar nisso O meu palpite No negócio das DLCs do Warhammer É o seguinte É uma teoria na real A gente tem diversas facções aí que quando lançou o Warhammer 2 a gente já tinha Costa dos Vampiros Só que eles não tinham as unidades certas da que vai vir na DLC agora Eu acho que enquanto eles for ficar lançando DLC Todas essas facções que tem nome assim tipo Sei lá, Kislevi Kislevi, ela é chamada de Kislevi desde o primeiro jogo Então eu imagino que vai ter sim a DLC de Kislevi um dia Pelo menos eu boto todas as minhas esperanças nisso E assim como outras facções que pode ter Que eu não sou tão conhecedor de Warhammer Como vocês já sabem É só pesquisar a história para trazer para vocês Mas Eu imagino que vai ter sim a DLC de muitas facções Tipo isso aqui ó, Colônias do Mundo Pode ter alguma coisa interessante aí que pode surgir no futuro também Porque conteúdo para eles lançar e ficar ganhando dinheiro É quase infinito É só eles terem boa vontade de fazer A emboscada da Katarina foi frustrada então Então Não vai dar para emboscar a facção Infelizmente Eu estou curioso para ver como vai ser essas batalhas na ilha Na campanha Você vai ter muita facção lutando em mar aberto Porque Porque o Alberic Lá de Bordelô Ele tem um bônus de mais 10 até corpo a corpo Quando ele luta no mar Então agora isso finalmente vai ser mais Útil né Que antes você nunca usava esse bônus dele Sei que eu quero um senhor lendário em cada facção desse jogo aqui Porque Como eu já disse Para mim esse é o melhor Total War de longe Que é o meu sonho de história da realidade Um Total War com criaturas mitológicas e afins Deixando as batalhas muito mais divertidas do que elas já eram O Kazrak está me saqueando aqui Deixa eu ver como é que ele está Ele não tem exército Músicos talentosos Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a se eles estarem no exército Não sei se foi um choque para os músicos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para as tropas Que agora marcham com vigor inédito O alcance do movimento do exército aumentou Ok Então Katarin A gente vai atacar aqui agora Esse cidadão aqui Então vou trazer mais gente aqui para ajudar a gente Embora que eu acho que nem precise Agora esse cidadão está tão forte assim E fica mais fácil de contacolar com menos unidade Então eu vou lutar só com essa galera mesmo Então vamos salvar aqui E bora lá atacar o Jormungurd Começamos com 10 itens de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais aí no jogo Por favor Ótimo Tá, vamos colocar aqui nossas grabadeiras na frente Como sempre Guarda creme na lateral Para dar aquele apoio Vocês aqui Espingardeiros vão ficar aqui na lateral também Grupo 1, grupo 2 Filhos de ursum Fiquem aqui atrás Aparece o que eu faço com vocês Canhões Fiquem aqui Se vocês conseguirem acertar eles por cima Morteiro no meio Katarin Ivan aqui Montantes Pode ficar aqui por enquanto Onde vocês forem necessários Eu coloco vocês depois É gente para um caramba Então peraí Vou ter que fechar mais informação aqui Sempre melhor Fica mais fácil de Blanquear desse jeito Bom, meus canhões podem tentar acertar as mantígoras aqui né Que vão ser um dos problemas maiores Morteiro pode acertar os caçadores e salteadores A gente está vendo aqui umas unidades de salteadores montados que são bem chatas né Vamos começar a atirar nelas Para vocês aqui filhos de ursum Um para cada canha de guerra que tem aqui Deu para chegar a tempo antes deles alcançar nossa artilharia, ótimo Do outro lado Do outro lado a gente tenta cuidar com os pingardeiros Não corram porque senão vocês vão atacar ninguém Então só atira por favor Montantes Eu quero que vocês venham pegar esses canos de guerra Nos canos aqui Catarin Eu quero que você jogue uma rajada de vento daqui para cá Vem aqui brigar com essa galera Vocês podem mirar aqui 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 Sai as mosa escaramuça e continua atirando Vocês estão atirando queimado Tem uma roupa aí Mas continua Catarin Vamos jogar uma tempestade de gelo aqui Já botando essa galera aqui para correr Ivan Vem derrubar essa mantícora Vamos jogar um debuff aqui nesse lado aqui Vocês do grupo 1 vêm para cá Quando a música cresce desse jeito eu não consigo deixar desacelerado Vou dar uma ponta de raios aí do outro lado Cabeça Ele vem É difícil de ler A espelha é difícil de lutar com muita coisa Nem é bom Vou deixar ele daqui Vamos ver se você puder essa galera vir pra cá enquanto esses aqui brigam. Tem uma rajada de vento aqui, Katarina consegue, ótimo. Vamos fazer essa galera correr. Precisa ajudar aqui. Filhos de Urso, vamos dar uma volta aqui. Esse aqui tá bem machucado, mas dá pra continuar lutando ainda. Ivan vai lá derrubar o Yorman Saga Prophet. Katarin também pode ir lá. Consegue ir tranquilo lá brigar com ele. E mais pra trás aqui que você atira melhor neles. Agora sim, daqui a pouco eles correm. Um grupo de dirigimentos enumados ainda dessa galera. Precisa! Enrae! Almaneers! Nós servimos a terra por nós! Estando por... O Empire enduro! Atira aqui uma roupa nesse campeão de salteadores aqui. Até eu quero dar um tiro aqui, calma aí. A C no erro! A C no erro! Salteadores deles já correram. O 6 foca aqui agora. Não falta muito. Acho que a gente perdeu 2 jogadores por completo. Não tá excelente né, mas... Não. A C no erro! I c no erro. O Empire enduro! Enrae! Se faltam esse salteadores correrem... Acabou batalha... Não! Não! Agora! Oїkma atingindo! Beleza, batalha de cidade, não precisamos perseguir ninguém Beleza, perdemos só uma unidade de alarbadeiras aqui, então tudo bem Eu vou ocupar, forja a perdição O resto das outras duas regiões ele está com os aliados E aqui eu posso parar para recuperar minhas unidades Então eu vou recrutar aqui mais um desse Não vou cobrar renda, vamos esperar a corrupção abaixar um pouco aí Você pode vir até aqui Mais um turno eu consegui construir um negócio aqui em Kisleve Então vou passar só mais uma vez Espera aí Deixa eu ver se todo mundo está se movimentando Não sei porque o cara que cada que está vindo aqui agora, eu tinha chamado eles Mokota Mas agora eles decidiram aparecer Então vamos ver se eles vão fazer alguma coisa de útil Vou mandar eles aqui para o... Pode ser aqui para um monte de Graelings Se eles conseguirem pegar, ótimo Você vem para cá também Você pode ir subindo para cá Você também pode vir subindo para cá Normalmente repara porque tem outro servidor na frente Continua E passe tudo mais uma vez É sóんで Exatamente Antes Chegaremos ل Amém. 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 Tecnologia pesquisada, a expurgação dos cultos escuros. A ordem sagrada de templários de Sigmar ou os caçadores de bruxa pode ser enviada para um arquileitor em ordem para pulverizar cultos vis. Tá, em tecnologia agora eu vou colocar o que agora? Ordem pública mais dois seria ótimo. Ganho de experiência, oportuno para unidade também. Armador mais 15 para máquinas de guerra. Força da arma para armadeiros, muito bom. Esse aqui melhorar a armadura da guarda Kremlin. Uma atenção reduzida para a artilharia. Ataque corpo a corpo e defesa para a cavalaria. Força da arma mais 10% de qualidade de cavalaria. Vamos botar esse aqui primeiro, a gente tá com corpo a corpo. Agora? Então a gente vai ensaiar esse vídeo por aqui, porque já tá meio grande. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Na próxima parte continuamos aqui nossa conquista, a região de Norska, né? Não vai demorar muito, é só que as regiões são muito distantes uma da outra mesmo. E se a gente tem que lutar, a gente acaba perdendo bastante tempo de vídeo, né? Mas... Até o dia da DLC eu consigo fazer todos os objetivos, acredito. Então, vejo vocês na próxima parte do Pantixleve e tchau! Tchau!